Como é viver em outro país e eles têm que ir a deportar por nada? Aqui estamos. Tudo que eu quero viajar é voltar para casa. Eu não quero viver aqui. Eu não quero viver aqui, mas eu não quero qualquer voz aqui. Eu não quero meu nome aqui para fazer qualquer situação para eu viajar. Entende? Não realmente, mas tudo que eu te digo é um ano. Você não deve sair. Se você sair, eles não vão deixar você voltar. Eles não vão deixar você. Eles não vão deixar você. Eles não vão deixar você. Eles vão fugir quando você vier. Eles vão arrestar você. Então, o que você quer fazer é não deixar a concreção. Vão sair, até que a concreta está terminada. E aí, se interessa até que você seja terminada. E aí, dependendo do que acontece você pode ir, você deve ir onde você quer. Você tem a concreta de cor, se tá fechando, se isso é tudo certo? A concreta que a concreta está terminada ou seja, ou seja, ir e conversa com os solicitores. Eu espero que você tenha o mesmo convidado. Você estaria aqui até que a concreta é finalizada. Se você tiver conhecido com a concreta já, ou seja, o que você espera de vir atenta e a mensagem está finalizada, ou seja. The deportation order is affirmed And you will have to go back to Brasil At that stage The best thing to do To jeopardize your court case Is to stay put Until it's finished When is it up in court next? I think I think it's up on Monday Is it up on the 3rd of October? I think it's up on Monday So look Go and talk to your solicitor And see what he says to you But my advice would be to stay here até que seu casamento concreto seja terminado, ok? Porque você não deve sair, uma vez que você é o subjeto de uma ordem de deportação, você não deve sair de uma férias e voltar. Se você sair, depois que você deixou, eles não vão te deixar de voltar. Ok, mas se eu sair, eu não vou voltar aqui. E se você não voltar, ok? Ok, se eu tiver algum problema aqui, se eu voltar... Vê, a ordem de deportação diz que você deve sair e você não pode voltar. Então você vai ter um problema de voltar. Então, quanto tempo? Não há um tempo para sempre. Uma ordem de deportação está aí, fica em força para sempre, como não permite você voltar em Irlanda. É por isso que eu digo que você deve esperar para ver como seu casamento vai primeiro. Porque se você deixar, e a ordem está... Se você deixar, seu casamento morre, porque você não está aqui, para pressar seu casamento. Então, sua ordem vai ficar em força para sempre e sempre, que significa que você nunca pode voltar para Irlanda. Qualquer outro país para a Europa? Não qualquer outro país, só a Irlanda. Essa ordem de deportação é para Irlanda. Não vai voltar para Irlanda. Mas você não tem qualquer voz no sistema? Não tem qualquer voz no sistema? O que você quer dizer? Qualquer voz no sistema? Qualquer voz no sistema de imigração em outros países da Europa? Não sei. Provavelmente vai dar um problema com o Reino Unido também. O que? Aleman, França? Não sei. Não sei. Mas definitivamente não pode voltar para Irlanda. Mas eu iria falar com o solicitor antes de você fazer qualquer decisão. E se você estiver deixando Irlanda, deixe-nos também. Porque nós vamos dizer que você deixou Irlanda. E você deixou voluntariamente. mas se eu deixei o volume 3, eu ainda tenho problemas aqui? Sim. Porque da deportação. É por isso que eu estou dizendo que você é melhor esperar e ver o que a sua court-case vai primeiro. Porque se você ganha a sua court-case, você não tem problema. Mas se você deixar, a sua court-case não vai em frente. Entendeu? Sim, eu vou. Sim. Essa é a situação que você está em. Eu vou falar com o solicitor. Ele vai te dar mais advice do que eu posso. Ok? Ok. Ok. Muito bem. Ok. Ok. Ok.